E aí galera, cheguei aqui no MC Anão, não estou gravando ali dentro porque está o som ligado, capaz de dar direitos autorais, vou fazer um treininho agora, estou esperando um brother meu, o Oscar, ele é do Powerlift E aí, beleza? Ele é do Powerlift, vamos fazer um treino de perna destruidor, como ele é do Powerlift eu acho que ele deve estar levantando muita carga, vamos ver, na real ele vai fazer só um agacho aqui, não sei se ele faz treino de perna completo, não sei direito como é que funciona, até tem que filmar um treino E aí, vamos fazer um monte de Powerlift do pessoal aí para ver como é que é, ele vai começar com o agacho ali comigo, não chegou ainda aí na academia, aí como é que está o shape Que mais eu queria falar, tomei um comprimido de Oxan, agora pouco, só que o negócio abriu o comprimido na minha boca, então eu engoli mesmo assim, daí não sei se a absorção vai ser pior, eu acho que vai ser, né? Porque vai entrar direto o pozinho do Oxan no estômago, então vai se perder um pouco, que droga, desperdiçando um comprimido Não, não sei se eu vou falar isso no vídeo, mas é isso aí, vamos ali, o mestre Andão está ali dentro Esse baixinho Aí, quanto é que deu? 70 70 Tá aí o abdômen está vindo? Tá vindo Mostra aí, mano Tá secando Tá fácil Vinícipe pegando, azar, não dá ali hoje Não dá ali Tem? Caralho, está cheia a academia, bombando, gente Ah, vou ter que esperar um pouco até, dar uma esvaziada, pra conseguir treinar aqui, né? Porque dá foda Ah, ali, ó, tem os frangos batendo asa também Tem um outro gritando É bomba Tem um gritando Vamos ali, pegar um, filmar um pouco, um cara forte, musculoso Vai competir Sente só o tríceps desse maluco E De gradeira aí, hein? Ficou sem carro, hein? Você tirou o carro, hein? Você tirou o carro? Vamos filmar no sábado, então, o bagulho Pode ser Cadê o rap, meu padre? Cadê o rap, meu padre? Ah, eu via, matinho Me ajuda aí, Pedro Ah, não sei, nafalé geometry Vai, Bruno Tinha, eu quero dar um outro assiste Que o time aberto Altei no edifício de tudo Cadê o tipo? Aaah Não, não, não é isso, velho, rapaz. Aí ele faz, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, caralho. 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 Meu, ela pode pegar mais 20. Pode pegar esses aqui mesmo, velho. E aí Tô parecendo, curtindo, né, velho. Faz um sininho, velho. É? Caralho, cara. Caralho, cara. É? Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, mano, estou morrendo. Dei descansar um pouco. Fez com 60 a cada lado. Agacha nem na Barra Olímpica. 8 repetições. Foi tranquilo até, vamos ver se vai mais... Tchau. Tchau. Vamos lá. É isso aí, meu irmão, não esquece sábado, hein? Vamos botar essa taba aí, ó. Vamos botar essa taba aí, tá? Mas eu vou botar isso aí, meu irmão. Eu não sei, eu não sei botar, carrega, vou botar no útero... Então só pegar botado, eu vou botar no útero. Ah, mas aqui é tudo pra não ser tu. Não, pra eu me enxergar, pra eu te arreglar. Hã? Na joelha é incitada, é o óbvio. Essa aí te abrubado. Vai ser muito louvado. Essa aí vai ser... vai ser feio! Pelo duzentos ali, porIGHT. Vem uma vez, você tá fazendo... Tem um progresso do outro? Vai virar! Vai virar! Vamos! Vamos! Sobe, sobe! Vamos! Bora! 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 Vai, vai! Vamos! Ô Felipe, sabe o que sobrou? A hora que falta, o cara dá aquela balançada aqui, ó! Certo, né? Certo, ele sobra, foi! Sobrou, se tiver, se ele vai lambar, vai! Eu não faço mais nada pra lambar, né? Sai na merda agora! Vou esperar cinco minutos! Isso aqui é o louco, ó! Isso aqui é o louco da academia, ó! Vai pra galera aí, meu irmão! Aí, vê só! Vai! Como é isso? Vai, esse descanso aí de dez minutos? A Loura descansou meia hora, incrível, tá vendo? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Vai, vai! É, vai! Não posso parar de ter que ir embora! Tão mal prazer! Tão mal prazer! Tão mal prazer! Tão mal prazer! Vamos filmar um monstro agora treinando aqui ó Tá aí meu, fugiu da série meu A gente filmava fazendo agacha, caralho Tá louco, a gente filmou um A gente filmava, caralho Tá ali O mestre anão Está aqui Passando o personal Vai ser de louco o bagulho Vai ser mais grande esse bicho, velho Vai ser mais grande esse bicho, velho Vai ser mais grande? Vai ser mais grande? Aí, tamanho desse maluco Mostra o abdômen aí pra gurizada Mostra como é que é o abdômen trincado aí pra gurizada Aí, caralho Brincadeira, pô Tem tempo ainda, tem tempo ainda Tem duas semanas ainda Agora é isso Tem tempo ainda, tem tempo ainda Tem tempo ainda, tem tempo ainda Tem tempo ainda, tem tempo ainda Tem tempo ainda, tem tempo ainda, tem tempo ainda Tem tempo ainda, 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 tem Vamos lá! Isso aí! Viu com uma pasta? Vamos, vamos! Falei! Mais! Mais! Mais uma! Mais uma! Outra coisa, galera! A gente voou pra cima, hein? Tiringou a bala! É bruto! É bruto! Vixe bruto! Vai negar o trovador, só trovando esses bichinhos aí na cadeira. Minha Só uma prova Caralho Aquele Elástico É muito bom pra fazer agacha Nunca te usado Os bichos estão todos loucos Vamos outros caras Vamos Subiu Fazido Vem Vamos Mais uma Respira Respira Vamos Eita porra Caralho Caralho Me destruiu Me destruiu no agacha Puta que pariu 15 repetições com o mesmo peso que eu tava fazendo 6 repetições Caralho Logo praticamente me destruiu Porra Olha ali Rapaz Powerlift Puta que pariu Vai Seu cara é foda Pra mim já era de agacha Caralho Nessa academia só tem um logo gigante ali Puta que pariu Tamanho do rapaz 50 de braço Tamanho do rapaz Tamanho do rapaz Trincado Tem essas veias no abdômen Vai sair A pouco vai sair tudo Tá com shape inexplicável Aí meu Mas aqui começa a sair aqui Do lado Aí Eu tenho Consegui umas 3 novas já Tá saindo uma nova por mês Tá me serve Uma veia nova por mês Ele vai tá cruzando aqui 5 semestre Aí Puta aí O negócio tá pronto aí Eu não quero subir Tá fibrado sempre né meu Deixa eu passar aqui peraí Pra filmar ali no campo Batei Batei Entendeu Cento e Oito e até Não sei Valeu É isso aí? É É É É Mas tu vai subir meu Ah Por isso tá fibrado pra caralho Ah não Sabia que ia subir meu Também Quando é que é? Caralho Quando é que é aí? Caralho Porra Faz as poses aí meu Caralho Não lota Não lota Não lota Caralho Eu acho que é que dá não O meu Posso tomar 21 h por dia Eu não fico assim meu Ah faz as poses aí Vamos ver como é que é Aí O melhor tá bom agora Aí Mas ele tá firmando 1 sal ó Aham Aham Tá comendo sódio aí, né, galera? Tá comendo sódio? Normal. Deixa pra tirar em cima. Pra mim só tem que solventar a água e o cátio. Agora tá bom. Galera, tô largando a academia. Já tá quase fechando aqui, que hoje é feriado, né? Daí fecha... abriu só das... das duas da tarde às cinco. Caralho, eu tô destruído. Fiz o agacho ali, depois fiz uma... um leg press e um... chuta. Ah, fiz extremal. Até eu nem consegui filmar direito, porque tava muita loucura o treino. Bah, era... gritaria e... levantar o som lá no alto pra... pra dar uma pilha. Então era isso por hoje. Até a próxima. Fui!